Eduardo Bolsonaro voltou a me atacar com as suas mentiras, com a sua canalice, né? Dessa vez dizendo que eu sou responsável, né? Que eu que dei o início ao processo, né? De votação, de aprovação do projeto de lei autoritário e totalitário, o projeto de lei Black Mirror, né? Que foi aprovado no Senado ontem, falando, né? Voltando com aquela notícia falsa da tal da Lei Kim, que eu vou explicar pra vocês logo depois que vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o joinha aí, clicar no sininho pra receber as notificações. Muito bem! Qual o veto? Do congresso, das fake news. Ah, pelo amor de Deus, olha, o veto daquele, pelo amor de Deus, abriu a brecha pra todo mundo agora ser processado. Abriu a brecha. Eu vetei, porque eu sou a maior vítima de fake news, e não me preocupei com isso, acho que é válido, o pessoal tem que destravar ali, não dou bola pra isso não, toca o barco. Agora, qual o limite? Como é que vai saber se é fake news, se não é? A notícia não tá confirmada, é pra apavorar o povo, igual vive o povo em países comunistas? Agradeça o Kim Kataguira, Kim Kataguira e por ter trabalhado pra derrubar o veto. O deputado fantasma, né, que não só foi funcionário fantasma na liderança do PTB, como também nunca aparece na Câmara dos Deputados pra votar absolutamente nada, né, fica passeando pelo mundo com o nosso dinheiro, fingindo ser um diplomata, mas no final das contas só passa de um estelionatário que não consegue fechar um sequer acordo comercial, agora decidiu me atacar dizendo que eu sou o grande responsável pela lei autoritária e totalitária que foi aprovada no Senado da República sobre fake news, né, falando que, ah não, mas tudo começou com aquela lei fake news do Kim, né, a lei Kim que foi aprovada, lei Kim, lei Kim, lei Kim, e isso tem sido repetido mil vezes pelas redes bolsonaristas, né, a mesma coisa como o PT tinha esgotosfera, né, aquele lixo financiado com propina da Odebrecht, o Bolsonaro também tem a sua esgotosfera de blogueiros sujos governistas que lambem as botas do governo, mesmo sabendo que é um governo canale corrupto. Pois muito bem, primeiro, a lei a qual o Eduardo Bolsonaro se refere é uma lei de 2011, eu não era deputado, eu tinha 15 anos de idade, eu tava no ensino técnico lá, morando numa pensão em Limeira, estudando processamento de dados, fazendo ensino médio e tentando me virar com os bicos pra sobreviver, e inclusive economizando dinheiro ali comendo amendoim no almoço com Coca-Cola pra gastar só 1,75 em cada almoço e economizar dinheiro pra tentar comprar o computador pra conseguir acompanhar melhor as aulas de processamento de dados, né, então eu não era deputado federal, a não ser que, não sei, alguém disputou eleição por mim, alguém burlou a legislação, conseguiu ser deputado com menos de 21 anos de idade, me colocou o meu nome e eu tenho um mandato desde os 15 anos de idade, não sei. Muito bem, é um projeto de 2011, então a primeira pergunta que eu faço é como diabos eu apresentei um projeto com 15 anos de idade quando não era deputado federal, quando não tinha idade pra ser deputado federal, quando não tinha sequer título de eleitor, portanto não tinha certidão de quitação eleitoral, que é um requisito mínimo pra você ser candidato? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, o projeto foi votado e aprovado em 2018, 2018 eu disputei a eleição, eu não tinha um mandato, quando você disputa e vence as eleições em 2018, você assume em 2019. Como eu votei sem ter um mandato? Essa é a segunda pergunta que eu faço pro Eduardo Bolsonaro. A terceira pergunta que eu faço pro Eduardo Bolsonaro é a seguinte, o deputado Jair Messias Bolsonaro, em 2018, era deputado federal, fazendo campanha, com cota parlamentar, com dinheiro que ele deveria utilizar pra beneficiar seus eleitores, mas estava utilizando pra beneficiar a si mesmo, não pra exercer o seu mandato, mas pra fazer a campanha antecipada, votou duas vezes, em dois turnos, a aprovação dessa legislação que ele chama de lei Kim, de lei de fake news, que não tem absolutamente nada a ver com fake news e não tem absolutamente nada a ver comigo. Então, outra pergunta que eu faço pro deputado Eduardo Bolsonaro, por que o seu pai votou duas vezes nessa legislação, que agora você diz que é a lei do fim do mundo, que agora você diz que é um grande absurdo? Uma lei, vamos lembrar, foi apresentada em 2011, quando tinha 15 anos, aprovada em 2018, quando não tinha o mandato, votada em dois turnos por Jair Bolsonaro. Muito bem, outro ponto, em 2019, Jair, presidente da república, sancionou essa lei que ele votou duas vezes, que foi apresentada em 2011, votada em 2018. Por que diabos Jair Bolsonaro sancionou essa lei, se essa lei é o caos, é o demônio, é a mesma coisa que o projeto de lei totalitária das fake news no Senado, que eu estou combatendo e que vocês não estão fazendo absolutamente nada para abarrar, a não ser encher o saco do MBL e tentar jogar a culpa inteira em mim e em outros deputados independentes que trabalham efetivamente na Câmara dos Deputados. Essa é outra questão que eu faço. Por que ele sancionou a legislação se ela é esse demônio todo? A outra pergunta que eu faço é o seguinte, o que tem a ver a lei que foi aprovada no Senado, que trata de rede social, que trata de fake news, com a lei que foi sancionada pelo Bolsonaro, em que eu derrubei um dos vetos parciais que ele fez, ele sancionou a legislação, mas fez vetos parciais, e o veto parcial que eu derrubei é o veto que trata de denunciação caluniosa, não é notícia falsa, é você ir na polícia e contar um crime que uma pessoa não cometeu, você abrir uma investigação com base em um crime que não existe, para você manchar a reputação daquela pessoa, não é notícia falsa, não é compartilhar conteúdo, não tem nada a ver com mensageria privada, com rastreamento de mensagem, não tem nada a ver com espalhar coisa em rede social, tem a ver com você ir até a polícia, apresentar um crime que não existe, falsificar provas e daí essas provas darem início a um inquérito que vão te acusar falsamente de um crime que você não cometeu, o que tem a ver uma coisa com a outra, essa é outra pergunta que eu quero que você responda, e por último, para terminar com chave de ouro, vocês já entregaram mais de 150 bilhões em cargos para o Centrão, que vocês sempre criticaram, que era corrupto, que eu não ia negociar com ninguém, que se for para fazer esse tipo de negociata eu não vou fazer, que o Kassab é ladrão, mas agora eu estou com o Kassab, que o PP só tem ladrão, eu sou o único deputado do PP que não é ladrão, mas agora o Joaquim Barbosa falou que eu não estou no Mensalão, mas todo mundo do PP está no Mensalão, mas agora eu estou no colo do PP tirando fotinha com os deputados, com os senadores do PP, mandando abraço para a esposa, para o filho, para o papagaio, para o cachorro e dando até a minha mãe em cargos para o PP. Muito bem, se vocês compraram o Centrão com 150 bilhões de reais em cargos comissionados, por que diabos vocês não barraram esse projeto no Senado? Se vocês agora venderam a alma para o Centrão e tem maioria e ficam todo dia na Câmara dos Deputados, líder do governo falando a nossa nova base, a nossa nova base, vocês vão ver, a gente vai forçar a barra, a gente vai aprovar. Por que não forçaram a barra e por que não fizeram nada para barrar esse projeto no Senado? E por que agora não estão fazendo nada? É muito fácil vir na internet pagar de deputado atuante, trabalhador, cristão, patriota, mas o fato é, enquanto eu apresentei projeto para destinar o fundo eleitoral, o fundo partidário para o coronavírus, o deputado Eduardo Bolsonaro fez absolutamente nada. Enquanto eu apresentei emenda para garantir o pagamento de um salário mínimo para as microempresas poderem pagar sua folha de pagamento e não quebrarem no meio da pandemia, a deputada Eduardo Bolsonaro não fez nada. Enquanto eu apresentei emenda para permitir segurança jurídica para as fintechs continuarem atuando no meio da pandemia e conseguirem consider crédito barato e meios de pagamentos baratos no meio da pandemia e continuar funcionando, emenda aprovada, já coisa que Eduardo Bolsonaro nunca conseguiu fazer e mesmo Jair Bolsonaro não conseguiu fazer em 30 anos e eu fiz para aprovar, não em meu nome, não para mim, não para beneficiar, mas para beneficiar os meios de pagamento e o empreendedor que utiliza esses meios de pagamento mais baratos, o deputado Eduardo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Enquanto eu provei o projeto para evitar que as pessoas ficassem na fila do SUS fazendo fila no SUS e tendo que ir para um médico só para pegar uma receita médica de medicamento de uso contínuo, eu provei o projeto para que as pessoas pudessem ficar em casa, pudessem ficar em segurança e não aumentassem a fila do SUS e diminuíssem a curva de contaminação, o deputado Eduardo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Então quando é que você vai parar de inventar mentira e começar a efetivamente trabalhar em vez de ser um vagabundo, um canalha, filho de uma quadrilha, que a sua família é uma quadrilha de um governo corrupto que eu estou esperando me processar até agora? É muito fácil ir lá no Twitter e falar Ah, mas MB quem? Ah, esse gente não tem relevância, não vou processar porque ele não tem relevância. No outro dia está lá falando da gente todo dia, está lá enchendo o saco todo dia em vez de trabalhar com o seu trabalho de deputado que é o que você deveria fazer porque recebeu o voto para isso. Quando é que você vai deixar de ser um vagabundo defensor numa quadrilha familiar corrupta para efetivamente começar a fazer o trabalho de deputado federal e quando é que você vai me processar para que eu mostre na justiça, para que você mostre na justiça que o governo não é corrupto, que o governo não é uma quadrilha, que vocês não se fazem parte de quadrilha, que não tem rachadinha do Flávio, porque eu posso falar que o Lula é bandido e eu também posso falar que o Bolsonaro é bandido, que a família Bolsonaro é bandida, porque eu sei que eu venço na justiça. Eu estou esperando me processar, me processa, eu estou pedindo, eu vou fazer um churrasco para todo mundo do MBL, vou gravar esse churrasco com todos os coordenadores do MBL com o dinheiro da indenização que eu vou conseguir de você se você me processar. Quero ver provar na justiça que você está falando toda a verdade sobre isso que você me acusa, sobre as coisas que você e a sua família são acusadas, que aí sim a gente vai ver quem trabalha e quem diz a verdade e quem só é vagabundo de rede social financiado com dinheiro público. E aí que aí Obrigado.